Minhoca! Oi! Quer começar esse vídeo? Quero! Quer começar? Não, quer não! Tome! Afundei a ficha em menos de 15 minutos Comprei um Corolla GR Comprei um Corolla GR Já que você já anunciou, né? Gente, aconteceu um problema de percurso aí no meio do caminho e eu dei uma faia, mano É verdade Vocês assistiram os vídeos passados, né? Quase foi mandado embora E ganhou um carro ainda E ainda ganhou um carro, esse é o patrão que o Brasil precisa, viu? Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano Esse vídeo Esse vídeo vai dar o que falar, mano Comprei um Corolla GR Mano Ninguém esperava isso Até o Minhoca não colocar up no vídeo Mano, o fato O fato é que é isso mesmo, rapaziada Eu comprei um Corolla GR Já faz uns dois ou três meses E eu estraguei todos os planos E o Minhoca estragou todos os meus planos A culpa foi minha, gente Mas não é disso que a gente quer falar, não A gente quer falar agora de coisa boa Comprei um Corolla GR, galera E eu nunca vi esse Corolla GR Porque eu não fui buscar ainda, mano Eu comprei uma Hilux Só pra ir buscar o Corolla GR Na carretinha E aí eu estou fazendo o projeto da Hilux Meu cara amigo editor Minhoca, coloca o Pi Tá bom Não vou colocar porra nenhuma Não, erros que acontecem para aprendizagem Tá, mano, é isso mesmo Tô começando esse vídeo aqui pra falar pra vocês Que eu comprei um Corolla GR Vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo aqui O porquê O porquê O porquê que eu comprei Qual que é a minha intenção O que que mudou no meio do caminho E vamos lá, mano Ô, mas através desse vídeo Eu ganhei um carro É, você vê, velho Olha que coisa boa Fala você, mano Eu queria ter um amigo igual eu, velho Mas eu não vou mais errar Pra ganhar mais nada Eu prefiro não errar Não, esquece Já passou Já sai daqui Sai daqui, Lazareno Então, rapaziada, é o seguinte Olha só É, vamos por partes, mano Bom, galera Vamos lá Deixa eu explicar pra vocês Toda a história Como que isso tudo aconteceu Vocês se lembram do Henrico Que é o ex-dono desse carro aqui, ó Esse carro aqui é o nosso Golf Sapão Que era um VR6 numerado A gente transformou ele num R32 Que é o famoso 4x4 Com o motor 3.2, mano Tá aqui, ó E o que que tá acontecendo, galera? É, inclusive Já quero aproveitar até o gancho Desse vídeo aqui Pra dar uma atualizada Em vocês que assistem o meu canal Com relação a esse projeto Que já faz alguns dias Que vocês não estão conseguindo Não estão soltando vídeo Desse projeto aqui Vou explicar pra vocês agora o porquê Primeiro de tudo As peças que eu estou precisando Tá demorando um pouco mais Do que eu esperava Mas não só isso Eu já tenho uns 3 ou 4 episódios Desse carro aqui gravado Só que eu não quero soltar agora Porque o primeiro motivo É que tá acontecendo Muita coisa na minha vida Nessas últimas semanas Que eu não posso esperar Pra soltar E eu não consigo Eu não posso vomitar Vídeo no canal Soltar tipo 4 vídeos por dia 3 vídeos por dia Porque é queimar vídeo, tá ligado? É trabalhar à toa E eu preciso de um tempo Pra respirar a minha mente Então assim Eu tô aproveitando esse tempo Que tá demorando as peças E esses vídeos que eu tô deixando gravado Pra juntar tudo E fazer igual Eu tô fazendo com o vilão, tá ligado? Que aí dessa forma Eu consigo já soltar uma sequência Tipo de vários vídeos E dar um 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 upzinho a mais no projeto Então se você tá pensando Que ah, o cara já abandonou Não vai terminar Não, não tem nada disso, mano O projeto tá rolando Tem vários episódios Muito mais Muito, muito, muito Massa mesmo Já gravado Só que por enquanto Vocês viram, mano É carro do Minhoca Que tá saindo essa semana no canal É coisa de inauguração Tô tendo que terminar o vilão rapidão Que inclusive Vocês já sabem que a gente já está funcionando Mas os vídeos da inauguração Eles fazem parte de uma sequência De vídeos ainda Que provavelmente Nessa próxima semana Já vai sair Então, obviamente Que os vídeos aqui no canal Não conseguem ser em tempo real Rapaziada Tipo, a gente grava E às vezes sai daqui um dia Dois dias Às vezes sai daqui uma semana E os vídeos da inauguração Eles estão Ele tá tipo Uns Uma semana Uns oito dias de defasagem Do dia que realmente aconteceu Mas porque tem uma sequência Pra gente respeitar Da história contada, né? Os vídeos do vilão Eu vim gravando já Muitos meses E vim fazendo devagarzinho E reuni tudo pra soltar Vocês estão vendo Tá tendo um vídeo todo dia do vilão Tá ligado? Por conta desse planejamento Que eu fiz Pra não ter um vídeo Tipo assim Ah, um vídeo hoje do R32 E daqui duas semanas Outro vídeo Então eu já quero esperar um pouquinho Pra depois soltar a sequência Então é basicamente por isso Então fiquem tranquilos Que tá rolando Projeto disso aqui Tá rolando coisa do tapioca Logo logo vai ter novidades Pra vocês E fiquem sossegados, tá rapaziada? Ah, e se você chegou agora Por conta desse título Curioso Talvez você não conhecia O meu canal E você quiser assistir Toda a transformação desse carro Desde o dia que a gente pegou ele Até ele virar O que está virando aqui agora, galera Só você clicar nesse cardzinho aqui Que vai estar toda a playlist completa Da série Desse carro aqui Já aproveitando também Que a gente está falando de coisas Nada a ver com o Corolla GR Pra avisar vocês Que hoje É o sorteio Da HRV, galera Hoje, hoje Às 7 horas da noite Rola lá pela Loteria Federal, né? Possivelmente Eu vou fazer a live no meu Instagram Se eu não estiver na estrada Não estiver fazendo nada Provavelmente Eu vou fazer a live no Instagram Mas você também pode Conferir os seus números Através do site da Loteria Federal Você saiu o seu número A gente vai te ligar Se você não tiver condições De assistir a live Nem nada disso Fica tranquilo, mano 100% praticamente Das pessoas que ganharam As minhas ações Ninguém estava na live, tá ligado? Mas se ganhou Eu vou te ligar E são as últimas horas Para você poder participar E concorrer a HRV Fechou, rapaziada? Bom, vamos lá Henrico, ex-dono Do Golf MK4 Mano, ele encomendou Um Corolla GR Para ele E ele No meio do caminho Acabou desistindo E quis me passar A vaga dele, tá ligado? Só que Mano, esse carro, galera É um carro Que não é Qualquer pessoa Que conseguiu comprar Entendeu? Por que, galera? Porque esse carro Não veio para todas As concessionárias Toyota do Brasil Você não podia simplesmente Chegar lá e falar assim Eu quero comprar um Corolla GR Não, tem uma fila de espera Você tem que ter um nome Do bagulho, tá ligado? Rapaziada E O Henrico Ele acabou Passando a vaga dele para mim Só que a concessionária Que ele me passou Nem chegou Um Corolla GR Pois bem Tem um outro amigo meu Que ele é vendedor Da Toyota Lá para o Sul E Ele me ligou E perguntou se eu queria um E eu falei Cara Não estou podendo Mas aí eu pensei 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 Cara Eu já estava querendo fazer um negócio desse Para bugar Eu falei Quer saber? Vou meter o louco Vou fazer exatamente o que vocês estão vendo O que está acontecendo no canal, tá ligado? Agora vai entrar a parte mais interessante de tudo Eu paguei o bagulho Três meses atrás Já mais ou menos E não fui ver Não busquei o carro Agora eu te pergunto Você aguentaria Comprar um Corolla GR E demorar três meses para buscar? Eu não Eu já Você não perguntou nem segurar a informação Quanto mais buscar o carro É que eu sou ansioso, né? Eu tenho ansiedade É verdade Eu me aguentou nem segurar o segredo Quanto mais buscar o carro, né? E eu vi vocês voando eu no vídeo lá Forgadas Bom, galera É isso A primeira informação está dada Já comprei esse carro já faz um tempo Ele já chegou E só que eu não fui buscar ainda Por esses motivos De que eu preciso da minha locomoção Para ir buscar ele, tá ligado? Só que aí entra outro detalhe, galera Que eu já vou avisar vocês desde o início Desde que eu comprei Muita coisa mudou na minha vida, tá ligado? Os meus planos Eu não vou ficar com esse carro para mim Eu vou dar para o Minhoca É mentira agora Eu não vou ficar... Faz pauleira no DS3 Faz pauleira no DS3 Faz pauleira no DS3 Quanto tem que voltar para você? Eu não vou ficar com esse carro para mim, galera Eu vou fazer uma ação dele E eu vou explicar para vocês agora Vários motivos do porquê que eu acabei tomando essa decisão, rapaziada O primeiro de tudo, até anotei aqui, ó É que eu já tive muito carro legal Eu já realizei muitos sonhos meus, tá ligado? E agora eu estou com outras prioridades na minha vida Abrimos uma oficina de performance Foi muito custo, muita coisa investida E, cara, esse carro já não é mais novidade no YouTube Já não está mais no hype, tá ligado? E eu também tenho todos os meus outros projetos aqui Que eu estou dando sequência que eu gostaria de terminar Aí você fala assim Pô, Faustino, mas você tem uma preparadora Por que você não vai ficar com esse carro? Por que você não pega esse carro para você para desenvolver? Justamente, seria muito interessante se eu ficasse com esse carro aqui Para desenvolver Mas quem tem um Corolla GR que vai virar meu cliente? Tá ligado? Então, tipo assim Eu quero focar em outras coisas agora Em outros tipos de carro Em outras coisas que vai me agregar tanto no meu canal aqui Quanto no meu negócio físico que está começando A gente está estruturando lá, entendeu? E um Corolla GR seria muito legal Seria, mas, cara Já nem acho mais que ele está tão no hype É um carro legal Um carro que eu tenho vontade de ter e desenvolver Pode ser, de repente, que a gente Acabe fazendo alguma coisa aí Desenvolver um Corolla GR por hora Seria legal para mostrar o know-how Mas não é o público da minha oficina Por quê? Porque justamente tem muito poucos no Brasil, entendeu? Então, para mim, seria muito melhor Desenvolver um carro que é do meu público-alvo Seja um UP, seja um TTRS Tá ligado? Do que um Corolla GR Fora, né? Que vai muito custo Fora que eu tenho que terminar os meus carros aqui Que eu quero dar continuidade Eu quero ver logo esse R32 funcionando Então, é... A minha ideia foi realmente bugar Com o carro Hilux e com o outro zero caindo na carretinha, pai É, e de preferência que ninguém tivesse descoberto antes, né? Beleza, rapaziada É... Outro motivo, mano Eu tava pensando Eu já realizei isso aí com o Supra Eu já fui buscar um carro animal zero KM Já arranquei todos os plastiquinhos do meu carro Já fiz isso aí, mano Já não é mais para mim tipo... Oh, tá ligado? É massa, mas... Alguém que me assiste A gente vai poder fazer isso num Corolla GR, irmão Vai lá, calma aí Você não vai andar no carro? Não, calma aí que tem... Espera, fica aí Fica aí Que eu tenho mais umas coisas pra falar Então, mano É... Vocês vão tirar o plástico de um carro zero KM Min... Não... Eu falei pros carros Irmão Vocês deixam o carro aí Mas não me arrancam os plásticos do carro Tá, mas você comprou o carro Comprei o carro Você não vai deixar a gente aqui Andar no carro Eu, o Renan O PH Nem eu vou andar no carro, tio Rolou Eu não Eu já tô avisando vocês nesse vídeo Já desde já Que é pra vocês não terem surpreso depois Todo rolê que vai acontecer E como que ele vai acontecer Então, mano É um carro zero KM E eu não vou andar com o carro Ah... A primeira pessoa que vai andar com o carro Quando eu... Eu vou andar no carro Só quando o ganhador Chegar aqui pra buscar o carro E... E ele vai ficar todo esse tempo parado Todo esse tempo parado, mano Caramba Esse carro eu comprei só Você não vai aguentar, né? Pra fazer a ação E ninguém sabia disso O único que tá sabendo agora é você Então os moleques nem sonham Eles acham que ainda vai catar um Corolla GR E já vai sair Não Mano, isso aí já não é mais novidade no YouTube, entendeu? Quem quiser ver o Corolla GR sendo tirado Tem o canal do TK, mano O canal do TK o cara tá fazendo um Corolla GR Então... Não é mais novidade, entendeu, rapaziada? Mas seria muito má Seria legal, eu entendo vocês Mas como eu explico vocês Eu tô com outras prioridades na minha vida Eu comprei esse carro Eu resolvi pagar lá Investi praticamente tudo que eu tinha Num Corolla GR 0km E em uma Hilux A Hilux tá fazendo muito massa Porque a gente tá fazendo um projeto diferente Que a gente nunca fez E tenho mais intenções com outras caminhonetes também Mas eu comprei isso aí justamente Pra fazer esse rolê Pra bugar nesse rolê, mano Olha Eu tô só pelo vídeo do Instagram Eu andando e eu andando E o Corolla GR na carretinha atrás Mano, é só por isso, tá ligado? E essa foi minha intenção Lançar um Corolla GR 0km Na carretinha Que vai poder ser de algum de vocês Vai ter o prazer De ter um carro Que praticamente É inacessível no Brasil Tanto pelo preço Quanto pela oportunidade De poder comprar E poder realizar esse sonho Mano, essa é a minha intenção Eu tô só pelo vídeo do No Instagram A Hilucona Altona Puxando Corolla Ô, negão Ô, você já pensou? Isso vai bugar, rapaz Você ganhou um Corolla GR raro No Brasil E ainda é uma Hilux Não, é a Hilux É os dois É o kit Toyotão, entendeu, rapaziada? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui Na tela do PC uma parada Que eu quero que vocês vejam Mas é basicamente isso, galera Eu preciso terminar os meus rolês aqui Os meus carros Antes de começar um novo projeto Com essa dimensão, tá ligado? E tá vindo peças pro Supra também, mano A gente vai desenvolver o Supra O Supra sim É um motor B58 É um motor que tem nas BMWs Então justifica Muito mais a gente fazer esse desenvolvimento E mostrar como que a gente fez Quanto de potência deu Como que a gente Trabalhou e tudo mais Mostrou o serviço Do que um Corolla GR Mas não descartamos a possibilidade Vamos ver se quem ganhar Não quiser ficar com o carro, né? Quiser vender Bem, deixa eu perguntar Mas você tipo Você não vai fazer nada de customização no carro Irmão O carro já é pronto Eu sei O carro está no plástico No plástico Tem plástico até na roda Não, eu digo estética Não, eu sei que não precisa, mano É zero KM Zero KM Sem nada Zero KM Entendeu? Eu nunca vi o carro ao vivo, mano Só vi por foto Entendi Entendeu? E agora é o seguinte Tem uma informação que eu vou dar aqui Que nem você sabe É A cor do carro Verdade, eu não sei a cor do carro Ó Temos três cores de Corolla GR E também tem dois modelos de Corolla GR Tem um que é o... Puta, eu não lembro o nome dele agora É verdade mesmo Tem dois modelos, mano Um que ele é um pouco mais simples Tem umas coisinhas a menos E não tem teto de carbono E tem um que acho que chama pista Se eu não me engano Que é o que tem teto de carbono Qual que você acha que é? Você comprou o pista Você acha que é o pista? Eu te conheço Pelo jeito que eu te conheço É mais caro um que o outro É o... O pista é o My Pica, entendeu? Ó Temos três cores aqui, rapaziada Disponíveis que veio pro Brasil O cinza Esse cinzão O branco E o pretão, mano E aí? O vermelho não vem? Não vem Qual dos três vocês estão assistindo Acha que é? Isso provavelmente vocês já vão conhecer No próximo vídeo Que a gente vai ter que descer Lá pra buscar o Corolla A cor e o modelo Vocês já vão saber nos próximos episódios Porque a gente vai ter que descer lá Pra buscar ele, né? Com a Hilux Kono Mas agora eu queria saber De você Qual o seu palpite? Qual que você acha que eu peguei? Qual modelo e qual cor? Qual modelo e qual cor? Eu acho que é o Racing Que é com carbono Pista E eu acho que é branco também Pra combinar com a caminhonete Com a Hilux Que é branca E o Supra também, né? Eu acho Bom palpite Bom palpite Qual que vocês acham que é, rapaziada? E é isso aí, mano Quem sabe Não acontece uma reviravolta Nessa questão do Corolla Mas Eu comprei realmente Um Corolla GR 0KM E vamos buscar Na carretinha Com o Hilux Kono Agroboy Pai Pai Tamo junto Falou pra vocês Comentem aí E fui! Tchau 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 Tchau